Eu quero parabenizar os novos dirigentes, aquilo que eu falei, eu tenho certeza que a Faculdade de Educação escolheu, selecionou muito bem e esses dois novos dirigentes, tanto o Marcos como o Vinícius, irão continuar o trabalho já que vem algumas técnicas sendo conduzidas. Vocês têm competência, vocês já demonstraram que têm competência, capacidade e força de vontade para vencer os desafios. E os desafios não são poucos. Todos nós sabemos que continuamos com dificuldades, incertezas cada vez maiores, dificuldades essas que nós não conseguimos ter controle, que está fora da nossa capacidade de gestão. E isso tem que ser conduzido, tem que ser enfrentado, você falou muito bem, Marcos, um trabalho conjunto, numa interação com todos os órgãos da universidade, para que possamos superar essa face. Eu espero que não seja muito novo. Mas, além dos desafios que vocês têm de conduzir a Faculdade de Educação, que é uma instituição consagrada, renomada, reconhecida nacional e internacionalmente, vocês agora também participam da gestão da universidade. A gestão da universidade é uma gestão colegiada, e os dirigentes compartilham com os administradores centrais das decisões que compartilham da responsabilidade de conduzir a nossa universidade. Então, vocês também estão assumindo esse novo papel como dirigentes, não somente da Faculdade de Educação, mas dirigentes da nossa universidade. Não apenas da participação do Conselho Universitário, não somente isso, mas dirigentes dentro das comissões, dentro dos grupos de trabalho, várias atividades são feitas para se decidir como a nossa universidade deve ser. Mas, Marcos e Ministro, nós também temos um compromisso com a sociedade. E a área da educação no país não nos deixa confortáveis. Não estou falando somente em rankings internacionais, que nós cada vez mais estamos piores, mas eu falo da realidade do dia a dia. E a faculdade de educação tem um papel importante, que desempenha, que terá que desempenhar para a melhoria da qualidade do ensino nosso. Se a Universidade de São Paulo adotou, recentemente, de uma maneira mais intensa, a questão das cotas, é para fazer justiça aos atuais jovens que estão aí. Podemos esperar uma geração, podemos condenar uma geração. E também para uma inserção social e ética. Mas só o fato de assumirmos as cotas já demonstra a falência do ensino básico e do ensino médio no nosso país. Pessoalmente, eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque nós discutimos cotas, debatemos cotas, a sociedade debate cotas, mas ninguém está discutindo a melhoria do ensino. A África do Sul adotou cotas. Tem um prazo de validade, 18 anos. Já acabou. Lá garantindo educação e qualidade para todos. Nós não estamos com esse projeto. O parlamento nosso recomenda as cotas, estimula as cotas, muda a legislação para serem adotadas as cotas, mas não se preocupa com a qualidade do ensino oferecido. Como fazer isso? Logicamente, não tem uma solução fácil. Eu tenho certeza que essa unidade da USP vai fazer uma proposta, logicamente não deve ser uma proposta simples, para que nós possamos resolver esse problema sério. Eu digo sério comparado com os nossos vizinhos. Não estou querendo me comparar com o esfero norte, não estou querendo me comparar com o país da OECD. Estou fazendo comparações com os nossos vizinhos sul-americanos. É uma tarefa dura que vocês vão ter que enfrentar, porque a nossa sociedade parece que não acordou ainda para esse problema. As estatísticas de dois, três anos atrás, que nós temos do município de São Paulo, a educação é a sétima prioridade. Agora, no mês passado, a data folha soltou um estudo já de um âmbito estadual, e pelo menos o Estado subiu de sétimo para a quinta prioridade. Na hora que a nossa sociedade não consegue compreender que com a educação vamos poder resolver os problemas de saúde, problemas de saneamento, problemas de transporte, problemas de desemprego, segurança, etc., etc., na hora que a nossa sociedade não consegue entender que a educação é que faz as tais diferenças, educação é que ajuda a diminuir esse gap enorme que nós temos dentro da nossa sociedade, que nos envergonha, nós vamos ter essa taisa. Nós vamos continuar sempre o país periférico. Isso é um desafio nosso. Nós, como Universidade de São Paulo, não apenas como instituídos, essa unidade tem dezenas de professores que se dedicam, ajudam as prefeituras, o Estado, o governo federal, mas não, como instituição temos que dar alguma solução. Esse é mais um desafio que temos que compartilhar e enfrentar. Eu tenho certeza, Marcos e Vinícius, eu tenho certeza que vocês, agora assumindo esse apoio que foi claro e bem, é muito emocionante, nós teremos, utilizando essa inteligência que tem aqui, talvez, dar uma contribuição mais decisiva à nossa sociedade. Meus amigos, parabéns à Faculdade de Educação pela escolha. Muito sucesso a vocês. O sucesso de vocês, acho que realmente é o sucesso da Universidade, o sucesso da sociedade agro-colonista. E eu desejo uma gestão profícua, uma gestão rica de realizações, mas principalmente uma gestão que consiga dar passos decisivos e ajude a nossa sociedade a mudar um patamar de qualidade. Parabéns para vocês todos por essa escolha, parabéns pela posse e vamos trabalhar bastante. Anunciamos o término da cerimônia de voz da nova diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.